O que é isso? Não tenho vários amigos, mas ninguém sonha por mim Derrotado ou vitorioso, Renan MC é Renan MC E elas me seguem pelo cheiro do whisky Ela cheira a piranha, eu exalo 2x1, 2x1, 2x1 Na vida eu tenho pouco, pouco tempo pra curtir Então traz as amiga, tequila, blanche, o rachixe Só vou esperar aqui pra frente, eu vou andar 03 eu sou, e aqui é o meu lugar E elas me seguem pelo cheiro do whisky Ela cheira a piranha, eu exalo 2x1, 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 2x1 Na vida eu tenho pouco, pouco tempo pra curtir Então traz as amiga, tequila, blanche, o rachixe Só vou esperar aqui pra frente, eu vou andar 03 eu sou, e aqui é o meu lugar 03 eu sou, e aqui é o meu lugar É o Yuri, é pedrada Andamos pela fé, não pela visão Pra minha superação, irmão Me ajoelhei no chão e dá Em diante por mim, senta que por atração Pupila vira citrão, me oferece Por cento e na perto de mão Minha ambição, ascensão, me faz fábrica de refrão Atingindo o ar, por consequência, mulher de montão Tenho vários amigos, mas ninguém sonha por mim Derrotado, vitorioso, é na MC, é na MC E elas me seguem pelo cheiro do whisky Ela cheira piranha, eu exalute o antivir Da vida eu tenho pouco, pouco tempo pra curtir Então traz as amiga, tequila, blanche, o rachixe Só pra esperar que pra frente eu vou andar 03 eu sou, e aqui é o meu lugar E elas me seguem pelo cheiro do whisky Ela cheira piranha, eu exalute o antivir Da vida eu tenho pouco, pouco tempo pra curtir Então traz as amiga, tequila, blanche, o rachixe Só pra esperar que pra frente eu vou andar 03 eu sou, e aqui é o meu lugar 03 eu sou, e aqui é o meu lugar E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma